Neném, pra você pago uma dose, meu bem Não consigo ficar sem seu love, então vem, vamos além Me diz que pode, sei que tu adora e se amarra no meu bigode O seu perfume me lembra as flores do jardim, chapado eu degusto teu corpinho Tintin, um brinde pra nós princesa, e vendo o pôr do sol vamos fumar aquele vinho Pode comigo a madrugada inteira, ensina essa raba pra eu puxar o teu cabelo Quebramos a cama, fazendo besteira, com uma marreta quebrei o seu coração de gelo Tu tem medo que eu te abandone, só que minha mãe fez de mim um homem E esse homem corre pelo certo, eu dedico a essas maravilhosas cada verso Eu trago o universo, pode uma estrela cadente, só pra te ver contente Eu esqueço de tudo, do mundo contigo, então bola pra frente Seus olhos brilham como uma esmeralda, você vale muito mais que ouro ou prata Aliança no bolso, aceita esse vira-lata Eu te amo desgraça, eu te amo desgraçada Você mexe comigo quando mexe essa raba Foda de palhaço, chapa dos de pinta Você é a Arlequina e eu sou o Moringa Ô mina, cê quer andar de moto ou de carro? Cê quer fumar um beck ou um cigarro? Nós tá lado a lado Sendo na putaria ou sendo namorado Ô mina, cê quer andar de moto ou de carro? Cê quer fumar um beck ou um cigarro? Nós tá lado a lado Sendo na putaria ou sendo namorado Meu bem, vamos deitar lá no meu lençol Hoje os meus olhos ficam vidrados em você como isca no anzol É isca pra pegar sereia Eu só fico admirando você deitada na areia maravilhosa Eu só puxo seu cabelo porque eu sei que você gosta E nós goza Você me deixa louco quando senta e rebola Cê pode até me chamar de sem noção Mas com esse meu jeito maloca eu abalo o seu coração Então segura minha mão, vamos pro meu colchão Lá o lance é censurado e o lençol vai pro chão Mas com você aqui por perto Não sei se eu sou sortudo ou você que é esperta Podemos até ficar deitado assistindo Netflix Ou podemos pegar minha moto e sair desvendando esse país É isso, é isso, é isso, é isso, é isso E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti